Chama ela, chama ela que ela vem Chama ela, chama ela Chama ela, chama ela Chama ela, chama ela que ela vem Chama ela É 100% observação É pra tocar no paredão E se nós tá bebendo isso Chama ela que ela vem E é pra andar na lancha Chama ela que ela vem É pra andar na minha sede Chama ela que ela vem Pra andar na minha nave Chama ela que ela vem Chama ela Chama ela, chama ela que ela vem Chama ela Chama ela, chama ela que ela vem Chama ela É 100% a geração É pra trocar o caridão Isso é 100% Isso é 100%